Eu sou o infinito, poder em ação e infinita vida que se renova a cada instante. O infinito eu sou, que eu sou, me abençoa agora e cada vez mais, para que meus pensamentos, sentimentos e ações permaneçam na luz. Eu sou a presença divina em ação e desintegro toda e qualquer programação de escassez, pequenez e falta de poder. Eu sou grata por merecer e ser capaz de manifestar o amor na minha vida e no ambiente onde eu estou. Eu dou e recebo generosamente. Eu perdoo e sinto muito por tudo o que eu, minhas coexistências e meus antepassados criamos em desarmonia com o amor e a verdade da plenitude divina. Mas agora eu estou aberta e deixo toda a cura necessária acontecer. Eu sou capaz de usar cada sagrado objetivo do meu coração. Eu me abro, eu me amo, eu sou grata e eu quebro os bloqueios e paradigmas que me atrapalham. Eu sou livre, acredito no bem, na alegria, no amor, na paz e na perfeita abundância da minha divina presença. Eu sou. Eu estou em paz com minhas finanças e cultivo a gratidão por tudo o que se relaciona ao dinheiro na minha vida. Eu estou em paz com meu passado e decreto minha permanência ao aqui e agora, enviando amor ao meu futuro. Eu recebo agora todo o perdão que me seja necessário para vibrar cada vez mais na liberdade e leveza da minha essência. Eu me perdoo e entrego todo o meu viver à luz e à sabedoria com profunda gratidão. Eu me entrego a essa cura e plenitude que se instala aqui agora e cada vez mais. O infinito conspira para minha felicidade, mais elevada e mais rica em todos os sentidos da unidade com tudo o que existe. Envio amor e gratidão a tudo e todos, pois que eu sou amor e gratidão em ação. É isso que eu crio agora e cada vez mais na minha vida, onde tudo já é. Abro-me e me permito receber toda a plenitude que já é em meu mais profundo interior. Tudo o que eu faço possui propósitos elevados e eu me sinto grata por todas as bênçãos que advêm disso. Tudo faz parte do todo e eu estou em paz com tudo aqui, agora, continuamente. Assim é, eu sou. Está feito, está feito, está feito.